Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer o meu primeiro diário de leitura. Me desculpe o barulho do ventilador, mas é porque não tá dando. Aqui em João Pessoa tá um calo mil graus. Eu vou mostrar pra vocês as minhas leiturinhas por momento. Aqui eu estou com as minhas leituras do ano. Como assim, nesse caderninho eu tenho todas as minhas leituras do ano. E esse ano eu comprei 24 leituras até agora. Eu queria completar 5, mas não vai ser possível, mas pelo menos 25 a gente consegue. Minhas leituras do momento são, não é não pra recordar, mas eu tô muito parada nesse livro. Eu peguei ele, tipo, antes de ontem, 3 da noite eu peguei ele. Aí eu li duas páginas. Aí ontem eu li mais um pouquinho, eu tô na página 22 ainda. Eu tô muito parada no livro, eu não sei, eu não tô me familiarizando muito. Mas é porque eu não leio romances, eu não gosto. Não gosto de filme, de romances, eu não gosto nada de romances. Tipo assim, filme eu ainda assisto e tal, porém não é minha praia. Então eu tô lendo esse livro aqui, ele é da minha irmã. E ele é bem fininho. Eu deveria ter acabado esse fim um dia. Na minha média de leitura, que eu estava, tipo assim, só nas férias, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as minhas leituras. Eu terminei dois livros, que estavam pela metade. Cada um estava faltando cento e poucas páginas, aí eu terminei. Aí eu li um que tinha, acho que, 200 a 300 páginas. Depois eu li outro que tinha umas 400 páginas. Li outro que só tinha 60 páginas, alguma coisa assim. Li outro de 300. E aí parei. Ou seja, nas minhas férias, eu li quatro livros completos e dois às metades. Tipo assim, eu tô de férias. Foi em dezembro. Hoje é dia 18. Eu não tô nem há 18 dias, sabe? Porque eu cheguei a ir pra escola em dezembro ainda. Durante o ano todo, eu li muito na escola. Mas os livros eram bem fininhos, então eu não anotei ali. Eu deveria ter anotado, talvez. Mas não anotei. Eu planejo começar também este daqui. Que é Poema de Cacibiro de Abril. E este daqui, eu planejo ficar um tempão lendo, sabe? Tipo, todo dia eu leio um poeminha diferente, ou dois. Eu sei que eu não vou conseguir ler este livro aqui direto. Mas ele também é bem fininho. E aí, no celular, eu li, tô lendo Animais Fantásticos e Onde Habitam. O do Harry Potter. Que é da biblioteca de Hogwarts. Eu baixei aqui no celular pra eu ler. E eu tô, tipo, o livro é muito pequenininho. Eu também deveria ter terminado em um dia. Mas este livro, ele não é aquele de, ai meu Deus, muito bom. Porque é o universo. Porém, é só os animais. Contando a história dos animais. E essas coisas. Então não é, ai meu Deus, uma história. Não é um Harry Potter da vida que é maravilhoso. Você devora. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar este livro aqui. Vou separar este livro aqui em algumas partes. E foi igual eu fiz quando eu li Bird Box, Caixa de Pássaros. Eu separei em dias. Eu tinha separado em 5 dias. Mas eu li o livro em 2 dias e 1 à noite. Então tá, e o que que eu vou fazer? Eu vou separar 50 primeiras páginas. Então eu vou pôr... É isso. Primeiro marca páginas aqui. Que é uma etiqueta de roupa. Agora eu vou lá pra página 100. Aqui, página 100. Vou pôr outro marca páginas. Agora eu vou pra 150. E vou pro outro. Ótimo, começo de capítulo. Pronto, gente. Ai o que que acontece? O livro ficou dividido aqui em 1, 2, 3, 4 partes. Até sobrou este. Este daqui eu vou pôr aqui onde eu estou. E ai o que que eu faço? Quando eu separar 5, 4 partes. É pra eu ler. Se hoje é dia 18. Hoje é 1, 4. Esse daqui é pra eu ler até 4. Esse daqui é pra eu ler até 5. Esse daqui é sexta. E esse daqui é sábado. E esse poema de Cassimiro de Abreu. Eu vou começar ele. Porém, não agora. Mas ai o que que eu vou fazer? Eu não sei se eu leio esse livro agora. Ou se eu vou ler no celular. Ai gente, eu acho legal falar também que horas são. São 1,35 agora que eu vou começar a ler. E eu leio muito devagar. Eu leio devagar. Então, tipo assim, eu leio o livro rápido. O povo fica chocado. Se eu pegar um livro de 500 páginas e eu leio em 3 dias, por exemplo. Mas, tipo, é o hipótese. Funciona assim comigo. Porém, eu leio devagar. Tipo assim, eu leio cada página prestando atenção nos detalhes. Então, ignorem. Mas vamos lá começar. 1,36. Voltei, gente. Vericórdia, gente. Minha sobrancelha. Mas são 2h16. Eu li 14 páginas. Tava na página 15. Agora tô na página 29. Faltam 20 páginas pra eu acabar o livro. E eu tô com preguiça. Eu tô com sono. Mas eu vou continuar lendo. Passei aqui uns 40 minutos. Só pra ler 16 páginas. Tá vendo? Demora. Pronto, gente. Eu li até a página 39. Faltam 10 pra acabar. Mas são 2h42. E eu vou colocar o celular pra carregar. Enquanto isso, eu vou ler um pouquinho desse livro. E pra relembrar, eu estou na página 22. Quando eu pegar o celular de volta, vamos ver o negócio. Segui as 50. Quanto, gente. São tipo 5h34 agora. Ai, gente. Vai precisar colocar o Leme. Agora que não se é pra ser Leme. Eu tô aqui. Na página 58. E eu vou parar um pouco. Porque eu não vou deixar editada a primeira parte desse vídeo. E depois vou ler mais. E quando eu for ler mais, eu vou ler muito. Mas eu vou editar o vídeo. Terminei, gente. Acabei de terminar Animais Fantásticos. Da biblioteca de Hogwarts. Vou pegar esse livro aqui. Poema de Cassimia de Abreu. E vou ler um ou dois poemas. Gente. Ignora minha cara. E é acabado. São... 7h44. Eu tava lendo esse livro aqui até agora. Nem toquei ainda. Não vou pra recordar. Eu não sei como esse livro aqui. Eu achei que eu ia, tipo, ler uma página e já não ia querer mais. E esse livro aqui fluiu muito. Fluiu muito. Juro. Eu comecei a ler ele agora. E olha só o tanto que eu já li. Estou na página 74. Não sei se eu vou terminar ainda hoje de noite. Porque eu também tenho que pegar uma grande parte da minha noite agora. Pra editar esse vídeo. Pra contar ainda hoje. Não fiz ele. Falei guiar. Então... Daqui a pouco quando eu voltar a ler. Daqui a pouco não. Não sei. Terminei. Me esperei. Eu acho que eu ia passar um século vendo esse livro. Terminei uma noite. Porque eu comecei a ler ele era 7 horas. Agora são 10h44. Bom, gente. Mas então foi isso. Eu estou falando baixo. Porque é com 11h. E o final ficou muito bom. Porque foi meu primeiro diário de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se deixou seu like. Se inscreveu aqui embaixo. Eu não li quase nada desse livro aqui. Mas isso por hoje. Eu não vou ler mais. Então vai estar passando aí no final do vídeo. O que é que eu li. Então foi isso. Tchau.